O Divino Espírito Santo esteja sempre em sua cabeça, iluminando aí seus pensamentos. Obrigado pela presença. Bom dia, ouvintes da Rádio Regional, bom dia, Ei Louro. Obrigado por mais essa oportunidade, esse convite que foi feito. Não podíamos deixar de comparecer. Deixando alguns compromissos para prestar essas homenagens aí para a cantoria do Divino Espírito Santo. Hoje é Dia das Mães e muito especial. Feliz Dia das Mães para todas as mães de Flamengo. Bom, então nesse Dia das Mães, temos a festa que está por vir aí. Enfim, o estúdio aqui está meio apertado, mas cabe todo mundo, é igual o coração de mãe. É isso aí. Então, hoje é Dia das Mães, né? E quer mandar um alô para o nosso amigo, o festeiro, o Alipio, né? O Alipio, é verdade. Manda um alô para o Alipio. Bom dia, Alipio, que é o festeiro. A festa vai ser realizada no dia 2 de junho, né? 2 de junho, um sábado. Lá na Corredeira. Comparição. Manda um alô também para o Sr. Osmarino, que era para estar cantando aqui, mas está lá em Americana. Americana. Está ouvindo ou não? Está ouvindo a gente pela internet. Sr. Osmarino e Dona Nair, a mulher que faz... Nair que faz a polenta imbatível. Polenta imbatível. É. Polenta com pimenta. Bom. Agora outras coisas, né? Então vamos ouvir, então, a companhia do Divino Espírito Santo da cidade de Palmitão, o embaixador Juninho. Pode falar, Juninho. Não, é o Cavaquinho que vai dar o início aí. Vai com fé. É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Por nome de Deus, a frente. Nós começamos a cantoria. Começamos a cantoria. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Pra cantar para o Divino. Ai, 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 ai. Neste abençoado dia, neste abençoado dia, ai, 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 ai. Eu convido os companheiros. Eu convido os companheiros. Esta linda companhia. Esta linda companhia. Esta linda companhia. Eu convido os companhia. Pra cantar o resto do dia Pra cantar o resto do dia Aceitamos o convite Vocês que são desta família Vocês que são desta família Programa viva, santo reina Jesus Cristo que ilumina Jesus Cristo que ilumina Hoje é o dia da mãe Nossa Senhora, quem a via Nossa Senhora, quem a via É que eu posso desejar Desta nossa companhia Desta nossa companheira Ai, 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 ai Ai, ai, ai As oito horas e vinte e cinco minutos Você está ouvindo ao vivo A companhia do Divino Espírito Santo Na cidade de Palmital Aqui nos estúdios da Rádio Regional No programa Viva Santo Reis Eu quero registrar também Agradecer desde já a presença do seu Adão Faceiro Tio Dão, né, Lourão? Tio Dão, também embaixador Grande embaixador Também acompanha aí A Companhia do Divino, né? Dando uma mão aí também, né? É E uma união, né, dos Da Companhia de Reis Fazendo aí a Festa do Divino, né? Todos aí se unem, né? A família, né? Então, parabéns a todos aí Da Companhia do Divino Isso Eu gostaria que o Juninho, na qualidade de embaixador Fizesse o convite para o povo comparecê-la na Festa Juninho Que dia vai ser? Que horas tem a missa? Como é que funciona? A festa vai ser dia dois de junho Convidar a população em geral Talvez os lugares que a gente não tenha percorrido Que é difícil Talvez não, né? Não tem jeito de ir em todas as casas da cidade Mas todos estão convidados Aqueles que fazem as doações Ou aqueles que não Não, né? Mas todos estão convidados para a festa dia dois de junho Dois de junho Começa logo cedo? Começa logo cedo Nove horas tem a missa E... Às dez horas tem a missa dos anjos Que é tradicional